De arrepiar, o público diz estar vendo demônios após assistir a novo filme de terror da Netflix. Ele conta a história de um garoto de 11 anos com um distúrbio autoimune levado pela família até uma casa isolada para receber uma terapia experimental. O novo filme de terror da Netflix está causando alucinação em algumas pessoas. De acordo com relatos na internet, os telespectadores estão vendo demônios após assistirem ao longa. Ele conta a história de um garoto de 11 anos com um distúrbio autoimune levado pela família até uma casa isolada para receber uma terapia experimental. Dá para imaginar que muita coisa acontece nesse lugar e o final é mesmo de arrepiar. Por isso, muitos usuários do Twitter relataram que, após assistirem ao filme da Netflix, começaram a ter alucinações e experiências muito parecidas com as que ele tem no filme. O filme está na plataforma digital desde o dia 18 de outubro. Você já assistiu o novo longa de terror da Netflix? Aconteceu algo sobrenatural? Deixe seu comentário abaixo. A 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 Legenda por Sônia Ruberti